Vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Vocês mina que estão aqui no show hoje. Oh, vocês comem pra caralho também? Mano, minha mina come muito, 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 muito. O pedreiro passou esses dias e falou, caralho, come pra caralho, hein, senhor? Eu não sabia, eu não sabia! Tô lá primeiro encontro, relaxado, eu falei, minha mina achou, vamos sair pra comer um bagulho? Ela falou, demorou, eu falei, interessante. Bebeu pra comer um hambúrguer, tomou um suco e foi relaxado, comeu a metade do hambúrguer. Empurrou o prato, olha pra mim e falou, tô satisfaction. Eu olhei e falei, tá satisfaction? Cara, estourei, uma mina linda, interessante, que não dá preju. Passou três meses, senhor. Na verdade, veio à tona. Levei a mina no restaurante que você tinha que pesar o prato, sangue de Cristo tem poder, gente. Ela colocou o prato, a balança e falou, vixi. Cara, eu não sabia, minha amiga tem um corpinho magro, mano, o corpinho magro é assim, tá ligado? E come que nem um rincão, viado, eu não consigo entender. Janta na caçamba, filha da puta. Tem um dia que eu fiz o prato dela pra levantar, eu tive que voltar pro crossfit, viado. Falou, vai, caralho! Ô, cê é louco, viado. Mulher come demais, parece que tem nárnia dentro, que a comida vai e se perde. Porque eu cago pra caralho quando eu como. Minha mina sempre tá serena, o tempo todo. Comeu dois quilos, veio à motante boa, se fosse eu, tava... Não, tô sujo. Eu falei, eu ia motante boa? Pai de Cristo. Também deve cagar um troço assim depois, porque... Não, cê é, tem que sair, né, tio? Ô, cê é louco, mano, come muito, come muito. Ô, tem mulher que come demais, tio. Ou seja, eu fui, o cara falou assim, ô, meu senhor, vai pesar o prato ou é rodízio? Eu falei, rodízio? Cê não conhece o batistuta que eu tô trazendo aqui. Cê aqui tá faminto, meu amor. Cê aqui tá... Cê aqui come demais. Nossa, come demais, tio. Seis dias, você acredita que ela tava em casa? Eu vou contar essa história pra vocês. Seis dias a gente tava em casa, eu falei, amor, na moral, vou dar uma ligada no iFood e vou pedir os bagulhos. Pedi duas pizzas, os moleques também, né? Aí, pô, dupliquei o bagulho, veio quatro pizzas. Eita, desgraça! Dupliquei! Cheguei com quatro pizzas, eu falei, ó, amor, ela olha pra mim e fala, nossa, veio o meu apetite. Eu falei, o quê? Quatro pizzas, abriu o seu apetite? Então segura aqui que eu vou fazer um arrozinho. Pelo amor de... Eu tô tratando minha mina que nem mãe trata filha, tá ligado? Chego pra ela e falo assim, ó, a gente vai sair. Se oferecer comida, eu não aceito, hein, cara. Você é louco, minha mina come demais, come demais. Chego pra ela e falo assim, amor, qual que é o dia mais especial da tua vida? Ela falou, terça, que a pizza do Domino está em promoção. Come muito! Aí fui pra praia, né, resolvi fumar um beck na praia, relaxado, que eu gosto de ficar legalized, né? E aí, caí no erro de dar o bagulho. O bagulho já come normalmente. Uma coisa é você levar o Power Ranger rosa pra jantar. Agora vai alimentar o Megazord. Viado! Ela comia, parecia o que era super saiadinho. Ela pegava o plástico e ia... Você é louco, o cara do restaurante só quer me se benzer. Eu falo, minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, abençoa essa mulher. Come muito, cara. A gente passa nas redes da banca de jornal, aí tem as revistas da Magali. A Magali olha, dá de um lancinho e fala, mano... É melhor eu me empenhar, senão eu vou perder meu carbo, gente. Essa piada aqui eu vou tirar, tá? Quando eu escrevi, eu falei, não, essa da Magali tá da hora. Aí o público tá me olhando e falando, não, essa não foi a poupa, não. Só que olha só como é que é a vida, né, tio? Ela se escondeu pra caralho, fingiu que comia pouco, pra depois que ela vai comer muito, já tá pré-estabelecido, já ter aceitado. Só que eu guardo as coisas. Colei ela lá em casa, falei, vai lá pra conhecer geral, certo, cuzão? E tô só de segundinha, tô só de segundinha. Falei, lá vai o pedreiro. Tô chamando ela de Edivaldo, você acredita? Ela passa e eu falo, deixa a bife, cuzão, eu tenho Ed. Come demais, cara. A mina come muito. É o tempo todo, o tempo todo. Parece que tomou pizetacídeo de biotônico fontoura, aquela mina. Todo mundo querendo conhecer o pincente, ela voltava, sei lá, a fábrica da sadia pra conhecer. Isso aqui também é o meu. Espiada é nova, seus cuzão. Aí eu peguei e falei com ela, falei, vai colar lá em casa que vai ter um churras. Aí eu tô só, né, olhando assim de lado, assim. Aí ela tá comprando junto com a minha mãe pra tentar entrosar. Tentando entrosar, minha mãe puxando os assuntos. Minha mãe puxa os assuntos pra entrosar. Isso aqui é o que minha mãe chegou pra ela e falou assim, Você sabia que o nosso cachorro tem só um testículo? Eu tava fazendo carinha no cachorro, o cachorro tava com as bolas pra fora, né? Sabia que o cachorro tem só um testículo, o cachorro tava... Minha mãe não sabe entrosar. Aí tava conversando com a minha mina lá relaxada, assim. Tô na minha bola toda. Tô lá comendo. Aí eu vi minha mina pegando uma linguiça. pegando outro bagunzinho, pedacinho de arroz, nada de arroz. Comeu, empurrou. E a gente viu o que ela falou. Tô satisfecha. Aí minha mãe, minha mãe é religiosa, né? Minha mãe é religiosa pra caramba. Minha mãe levantou, passou uns dois minutinhos conversando, adorando ela, me abraçou. Religiosa falou. Ai, filho. Que bênção, né? Tão linda, tão legal e ainda come tão pouquinho. Abracei minha mãe e falei, Mãe, o demônio é traiçoeiro. Ai, caralho, palmas demais.